Boa tarde, Manuel Casacos, João Jogo. Perspectivas para este derby e, acima de tudo, se viu algumas fraquezas no Porto, nos últimos jogos, que o Boa Vista pode aproveitar? Boa tarde. Um jogo especial, um jogo especial para nós. Um jogo, como disse, um derby, um derby que geralmente sempre é carregado de emoção e de sensações diferentes. Alguns jogadores do Boa Vista vão sentir essas sensações e essas emoções pela primeira vez. Isso também é bom, é bom para o nosso crescimento. E jogadores que são o futuro, a curto prazo, das vitórias do Boa Vista e das conquistas do Boa Vista. Um derby que vai ser difícil para nós, vai ser um jogo extremamente complicado. Mas nós queremos disputá-lo com essa intensidade e com essa emoção, sabendo que é muito importante, que é muito importante para o clube, importante para os adeptos. Se assim é, é muito importante para nós e vamos fazer tudo para dar respostas positivas no jogo. Boa tarde. Rodrigo Mendes Oliveira teve aí, mas sente que nesta altura há um Porto mais fraco e esta será uma boa altura para te perguntar o Dragão. Peço desculpa, na resposta anterior não falei nesse ponto. E acho que a sensação que tenho é que é precisamente o contrário. Vamos encontrar um Porto, um Porto muito forte, que vem de um resultado negativo e muito sinceramente não me recordo quando é que o Porto teve duas derrotas consecutivas. E juntando as competições todas. E tenho presente que a última derrota do Porto para o campeonato vai há um ano, salvo erro. Portanto, gostávamos de ser nós a causar esse dano ao Porto, vamos tentar fazê-lo com certeza, mas para o fazermos temos de ser uma equipa muito competente, temos de ser uma equipa muito concentrada, temos de ter os níveis de agressividade muito altos, ao nível tático também temos de ser perfeitos, se quisermos de facto derrotar uma equipa com a capacidade e a competência do Porto. João Pedro Sousa, boa tarde, em direto para a Sport TV+. E Boa Vista, como é que chega a este jogo? Não ganhou nas últimas seis jornadas do campeonato, mas a verdade é que também só perdeu uma vez no Estádio da Luz, neste ciclo, são cinco empates e essa derrota com o Benfica. Sim, exatamente. Nos últimos seis jogos perdemos unicamente uma vez, para nós já foi muito, mas queremos regressar às vitórias. Temos noção que não é o jogo ideal para o fazer, mas temos a responsabilidade de o preparar dessa forma. Pronto, não adianta falar nas dificuldades, nas nossas dificuldades, sinceramente não quero voltar a tocar no assunto, até porque as nossas dificuldades, resolvendo umas ou não, vão ser diárias, vão ser até ao fim da nossa época. Mas queremos regressar às vitórias, queremos evoluir no nosso jogo, temos muito para evoluir, temos noção disso. Queremos apresentar um futebol melhor, mais dinâmico, mais agressivo, para chegarmos às vitórias mais vezes. Se alguém tivesse sido que chegaria a esta época, a esta altura da época, no oitavo lugar, dar-se-ia por satisfeito? Ou pretendem também? Depende da perspectiva. Mas se olharmos para aquilo, para as dificuldades que tivemos no início da nossa época, na preparação da época, a constituição do plantel, as dificuldades que tivemos no mercado, para encontrar os jogadores que procurávamos, e depois as dificuldades que tivemos também ao nível da preparação destes jogadores, que ainda não terminou, os jogadores que chegaram na segunda semana de setembro, e que por isso, sistematicamente apresentam problemas ao nível físico, posso dizer que estou satisfeito com a classificação, estou satisfeito com a pontuação, não estou satisfeito com a forma como estamos a competir, como a forma como estamos a jogar. Já tentámos algumas variantes, sempre condicionados, como disse, pela construção de um 11 um pouco tardia, e também condicionado pelas lesões que foram surgindo sistematicamente, semana a semana, mas longe de nós de querer refugiar, não quer que seja, é pontacente. Muito contente com o que os jogadores estão a fazer, resultados de uma forma geral positivos, perdemos duas vezes, uma com o Gil Vicente e outra com o Benfica, mas queremos ganhar, queremos ganhar mais vezes, isso é claro. O Boa Vista, desde que regressou à Primeira Liga, teve ali uma sequência de resultados muito difíceis com o Futebol Clube do Porto, em que até tinha dificuldades em marcar, mas na época passada empatou no estádio do Dragão, no jogo em que ao intervalo até estava a ganhar por 2-0, o João Pedro Sousa não estava cá, mas é um resultado que internamente, e já percebeu isso, dá mais confiança para este regresso de Boa Vista à casa do Futebol Clube do Porto. Sim, nós não gostamos de olhar para trás, seja tenha sido derrota, tenha sido vitória contra qualquer adversário, porque sabemos que são contextos diferentes, jogos diferentes, equipas diferentes, agora olhando para o resultado do ano passado, e se me perguntam se seria um resultado positivo, seria positivo, mas nós não entramos no campo, seja no campo onde vamos jogar no próximo jogo, ou seja no outro qualquer, a pensar que vamos empatar, e que o empate, que é um resultado positivo para nós, nunca o faremos. Sabemos que a probabilidade de vitória é maior ou menor em determinados campos, em determinados adversários, mas esta ambição, ninguém nos vai tirar, quer vencer os jogos, se a gente for. Boa tarde, António Reis, para a SIC Notícias, olhando para a diferença que há entre os dois clubes, qual é a melhor estratégia para competir pelo resultado? Penso eu, na minha opinião, jogar num estádio contra uma equipa tão forte como o Porto, temos que ter consciência de uma coisa, ou conseguimos, de alguma forma, e com a competência técnica, tática e emocional, de controlar a pressão da equipa adversária, e o Porto é uma equipa muito forte nesses momentos, se tivermos a capacidade de ter bola, de ter a bola em zonas em que possamos trazer problemas ao adversário, desorganizar o adversário, mas isto, em vários momentos do jogo, se não conseguimos fazer isto, vamos sofrer muito, e se começamos a sofrer demasiado, a probabilidade de sofrermos golo é muito grande, pela capacidade individual e coletiva do nosso adversário, por isso é isso que nós vamos tentar fazer, sendo que no plano teórico, parece acessível, parece fácil, mas não é, é muito difícil, é muito complicado, gerirmos todas estas características numa equipa, tendo outra equipa tão forte pela frente, mas passa por aí, se quisermos falar de uma estratégia global e muito fria, é precisamente isso, capacidade de ter a bola, capacidade de conseguir desorganizar o Porto e a sua pressão, que é forte e constante, se conseguirmos fazer isto em zonas longe da nossa baliza, seria o ideal, que vai ser muito difícil, seguramente vai. Eu tenho duas perguntas, se me permite, a primeira, a propósito dessa dificuldade, em estabilizar o 11, queria lhe perguntar se, estas ilusões todas que o Abista tem sentido, se dificultou alguma estabilização das suas ideias, e a segunda pergunta é, no último jogo, por algum jogador, se quer comentar, aquilo que pode ser o 11 do Porto, ou as escolhas do Sérgio Conceição. Relativamente à nossa forma de jogar, sim, não posso fugir à pergunta, porque, quer a forma de jogar, quer o próprio sistema, tivemos que o alterar, tendo em conta, os jogadores que tínhamos disponíveis, e as características dos jogadores, se bem se recorda, nós no primeiro jogo da Liga, tínhamos 14 jogadores disponíveis, para a ficha de jogo, portanto, isso aí condiciona-nos, de uma forma muito grande. Mas, claro, com o decorrer também do campeonato e da competição, foram chegando os jogadores novos, jogadores que nós contratamos, e que são importantes para o nosso jogar, e para o nosso 11 também, portanto, é natural que isso, semana a semana, fosse condicionando, e a própria capacidade do jogador, a capacidade de resposta ao nível técnico, ao nível tático, ao nível físico e emocional, é diferente de um jogador que está na preparação desde julho, e neste caso não acontece, porque os jogadores chegaram, alguns dos jogadores em setembro, por isso estas dificuldades de adaptação ao trabalho, de adaptação à competição, mas o trabalho, o nosso trabalho aqui para a técnica, é precisamente esse, tentar encurtar ao máximo, esse período de adaptação, para ficarmos mais fortes no treino, primeiro no treino, porque sem o treino, não vamos evoluir o jogo, seguramente. Outra questão foi relativamente ao 11 do, a única coisa que eu sei, seguramente, não tenho dúvidas nenhumas, seja que o 11 for, é um 11 muito forte, porque o plantel está recheado, de excelentes jogadores do Porto. Agora sim. E o Reizinho, o Reizinho. E o Reizinho, por outro lado, volta-se, o Gustavo estava, estava bom, e o segundo, claro que sim, negamos que o Gustavo, um jogador importante para nós, tem sido sempre titular, tem feito golos, tem sido muito importante, que permite-nos, permite-nos variar até a forma, a forma de jogar, porque ele pode tanto jogar, em zona do corredor central, mais perto da baliza, ou então mais por fora, portanto, é uma opção muito interessante para nós também. Obrigado, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.